Música 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 Pô, vai se fuder Música Entrei mal do computador, que fuder Música 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 Tá tudo bugado, velho, tá aqui embaixo, mano Não fui entrar de novo, eu vou entrar na moda do explicador de novo Tô começando a jogar com ela agora, tô com um pouco de empilho Vou pegar todas as armas de dinheiro, vou pegar aqui Eu cliquei primeiro que o Guarei Falei pro Guarei ligar o mouse, já pode ligar o Guarei Olha o Guarei, olha o Guarei, eu vou assistir vocês jogando Olha o Guarei, olha esse aqui, tá com a granada na mão? Jogou, vamos lá Olha essa Benelli que lixo, mano, você dá um tiro no cara de perto ele não morre, mano Quando tiver só um vivo, fala que eu digo onde tá o cara Olha, tem dois na casinha, é onde sobra Tem dois na casinha, ó, o sniper, tem o sniper do vileiro aqui Tem um médico aí na frente Tem um sniper na casinha Tem dois na casinha Tem dois na casinha, um saiu, dá na ponte Eu tô espectador, velho, eu consigo ver ele Vou E essa guess que esse sniper tomou, vai chorar, será? Defenda a ogiva a qualquer curva É o lixo Foda essa aqui Nossa, tem 10 espanhóis, achei que só tinha uma Olha o lado, eu tô vendo todo o mapa, ela se estudeu Tem uns subindo pra jogar a granada ali, ó Apareceu ali, né? Opa, derrubei Fui eu Vai puxando aí Oh, cara da puta aqui, mano Ai, que tiraque Puxou a pessoa no cima dele, tá aí Eu não vi esse boneco russo aí caído Nossa, cara voou Nossa, eu não vi ele cair no chão, só tinha matado ele também Biquem atendidos aqui Pega o brabo Oliva perdida A ogiva voltou à base O ovo, deve ter matado esse boneco russo Olha o médico aqui em cima da ogiva, nossa, serve o pijolo Vamos entrar na ogiva Cadê o outro? Olha lá Eu tô aqui em time, mas vou ganhar 15 toques Você tá no time de lá por enquanto Tô nos dois times O rei está ali aqui, deixa eu achar o rei Eu me cedei que fodeu o bairro, o cara tá na conta ali Olha o rei, o rei está aqui em cima Olha o rei na caixa d'água Caralho Olha o rei da raiva ali Mano, olha esse boneco buço mano Eu tô com o rei da fã aqui O cara deu reis em tu Eu tô de titã E tô de benelli Qual o cara tá falando de mim? O cara tá me chamando de lixo porque eu dei reis nele Vai tomar um kit só pra falar que você trouxa Caralho Tá na caixa d'água Pegou a ogiva Tá aqui em cima da ogiva, vai descer por trás da base Ele tá na caixa d'água É que não sobe mais Ele tá na caixa d'água Ele tá na caixa d'água Ele tá em cima da ogiva aqui Eliminada Defenda a ogiva a qualquer custo O cara tá bravo que eu dei reis nele ali e ele morreu Porque a vida vai de médico Olha o rei subindo pelo corredor Eu vi Não sou eu? Caralho, eu tô com a granada na mão Caralho, eu tô com flash agora Joguei flash agora Caralho, eu tô com flash agora Caralho, eu tô com flash agora Para, mano! Vencemos a rodada. Equipe inimiga iluminada. O que é que é esse galo dele aí? É, ele tenta ficar almeidinho agora. Início da rodada. Cadê a mão? Ele tá me xingando até agora. Meu Deus, o que é que liga? Quem tá morto? Ah, tu. Eu não vou dar vida, ele quer vida, eu não vou dar vida. Na caixa baixa. Na caixa baixa ali, ó. Subindo pelo buraquinho, um dos outros. O J. Fumou, hein, rei? Caiu. Eu subi pela porta aí, ó. Não vou até chamar também. Fudeu, morreu. Ah, meu mouse trampou, mano. Eu subi pela porta lá. O que tá no... ...no botou? O que tá no botar? Ah, capturou, mano. Joga nice. Olha pra trás de lá Maria, você aprendeu né Como é que se joga uma Clare War pra enganar o cara Só gravou porque eu não joguei Infeliz Nossa, falou